A melhor equipe de engenharia que há em São Vic, combinada com a melhor equipe de engenharia que há agora, para nos levar este projeto ao cabo, quando a orientação é clara, quando digo, ok, temos um problema de habitação que temos que resolver. Como é que resolvemos? A condição atual das habitações no mercado não permite que o jovem que tem condições profissionais de rendimento possa ter acesso àquilo que é a casa. Esta minha geração, hoje em dia, não tem casa, não tem propriedade. Como é que resolvemos um problema? E num coletivo conseguimos começar. De forma alguma este projeto exausta, ou explora, ou resolve todas as condições. Há pessoas que ainda não vão ser capazes de comprar. Às jovens ainda não vão ser capazes de ter acesso. Mas este é o primeiro passo. É o primeiro passo de muitos que vêm. E há esta boa vontade dentro do país inteiro. O governo profissiou a discussão da política de habitação. Há iniciativas privadas como esta. Há liderança da Fundação Ishii San em dizer que há força, aquilo que é preciso, apoiamos. Então, eu acho que é um momento único, especialmente agora, fazemos 35 anos como país. Então, é um momento muito bom. Bem, em termos concretos, quando é que o projeto vai durar, em termos concretos, quando é que o projeto vai durar? Ok. O projeto, em princípio, já arrancou, porque o projeto não arranca quando a gente está a trabalhar no tempo. O projeto arranca quando se começa e se reúne uma equipe que já vem a trabalhar há um tempo. Em termos de calendários, esperamos que, entre dezembro e fevereiro, possamos estar a erguer os primeiros prémios, que têm uma duração estimada em 12 meses, 15 meses, com alguma latitude. Estamos a falar de um processo, no entanto, que está suscetível a condições climatéricas e tudo mais. Mas, um dos pontos vingados pelo Presidente Sussano, e por isso que é importante por aqui, estamos planeados, estamos a correr em função de um programa. Há uma urgência. Não podemos passar 10 anos a construir 1.800 apartamentos. Planeamos que o projeto, em 3 anos, possa estar pronto, mas com o máximo de deslize, até 4, 4 anos e meio. Queremos estar a fazer outras coisas, a propiciar outras oportunidades neste processo que ocorre. Em relação aos preços, mesmo? A vida na obra. Qual das perguntas a responder? Em termos de preços, nós temos preços de arranque, obviamente, que têm a ver com o... E porquê que o preço varia? Obviamente que o preço varia porque há que recompensar quem entra, é sim, na imobiliária, em todo o impacto comum. Há que compensar quem entra no princípio, quem arrisca. Depois do prédio estar ali, a casa estar pronta, a pessoa que vai, antes não arriscou. Então, quem arriscou antes tem que estar compensado porque a sua casa valorizou. Esse é um processo. Depois é a procura e a oferta também, não é? Há muita procura para este processo. Então, temos que garantir uma condição de acessibilidade. Não podemos ter pessoas que tenham 10, 15, 20 casas, enquanto outras não estão. Então, o preço escalona. Começa em 25 mil dólares. Gostaria-me de poder dizer um preço em 25, mas há um fator de tempo, há um fator de inflação, há um fator que a indústria, o processo de construção, prevê o uso de materiais que não existem em Moçambique e que estão indexados a uma questão de dólar. Prevê, no entanto, que quando a gente adquira uma casa por um financiamento bancário e já há bancos que já têm o pacote Casa Jovem, por isso é bom questionar o banco e pressionar aqueles bancos que ainda não têm para providenciar estas condições. O banco fixa o limite cais, fixa o limite cais em função daquilo que a gente ganha. Eu acho que o mais importante a reter, apesar de eu voltar a dizer, uma casa tipo 1 começa a custar 25 mil dólares, uma casa tipo 2 começa a custar 45 mil dólares, uma casa tipo 3 começa a custar 65 mil dólares. É preciso dizer que este preço na globalidade diz 65 mil dólares. Tudo bem, mas eu como jovem não tenho isso, não acumulei. O que é que isso significa? Significa que, olha, temos, enquanto o processo está andado, que poupanças é que foram feitas? O que é que significa que vais pagar durante, por mês? O jovem hoje em dia tem um rendimento, tem um trabalho. É preciso que ele sente com o seu parceiro, sua parceira, é preciso que ele diga, olha, como é que a gente faz este plano para pagar por mês? É a grande vontade do jovem. Quantos anos é que dão para pagar? Bem, isto é uma condição específica do banco, que fica claro que são os acordos, mas conseguimos, pelo menos, com um banco, e há vários outros, que os créditos vão até 30 anos, não é? É um grande passo. E os juros? Os juros estão indexados. Posso-vos dizer já, que é fantástico, e o banco tem o direito de dizer isso, que são os mais baixos que eu vi no mercado há tempos. Então, aconselho é que falem com o banco. Bem, há vários bancos, temos um banco, por exemplo, que é o BCI, que já fez um pacote, mas estamos a negociar com todos os bancos, cada pessoa que se contacta com o seu próprio banco, para que o banco crie o pacote, em função do seu perfil de cliente, de conhecimento, não nos podemos sobrepor a essa função, não é? Então, e uma das coisas importantes é que os bancos estão muito abertos a esta condição de que o jovem não tem uma outra casa para dar esta como garantia. Então, o banco aceita que esta casa seja a sua própria garantia, não é? Então, é um passo muito grande que foi conseguido, não é? Ok, obrigado. Quantas pessoas estão envolvidos? Estão envolvidos, grandes grupos, temos arquitetos, engenharia, processo de decoração, arquitetura de... Nunca contei, para ser honesto, nunca consegui contar a quantidade de gente que está nestes pessoas. E na construção, leva muito mais gente, não é? Mas tem mais pessoas. Quantos ainda queres ter aqui? Bem, eu acredito que no portal, nós estamos a falar em um envolvimento aproximado de pelo menos 500 pessoas, se não forem muito mais, porque deve ser faseada, não é? Hoje em termos jovens, depois há um jovem já mais jovem nesse projeto, portanto, tem jovens que trabalham no privado, assim, no tempo de sear. O que tipo de jovens estão a se dar tempo nesse projeto? Há aqueles jovens que têm menos de 40 anos. O resto, depende da Norte, da candidatura, do banco, não é? Depende destes processos todos. O que estão a trabalhar? O jovem que não estiver a trabalhar pode chegar e diz assim, eu quero comprar a casa há dinheiro. E vai pagando, não há nada que diga que ele não possa comprar a casa com outras fontes, se alguém lhe oferece. Mas o importante é que tem que comprar, não é uma casa oferecida o jovem, não é? O jovem tem que fazer o esforço, de alguma forma, falamos daquilo que está a trabalhar, porque tem uma fonte de rendimento que está ali, não é? Obviamente, aquilo que não tem fonte de rendimento, não sei se vai conseguir pagar. O apartamento T4, quanto é custa? 120 mil dólares, é o que é o máximo. Nesta Faro de Arranco, sim. Todos eles vão subir, garanto. Quais são os locais onde estão? A localização? É o bairro, é ao lado do restaurante Costa do Sol. Não sei se viram a localização. Está dentro da cidade de Maldúria? É, na cidade de Maldúria, é um projeto dentro da cidade de Maldúria. O projeto todo já valeu de cerca de 10 milhões de dólares? Sim, na globalidade. Onde é que vão retirar o desfuso? É um processo de construção progressiva e faseada. Então, há um processo de investimento inicial para pôr a máquina a andar e depois são condições de financiamento normais, de mercado, de qualquer pessoa que desenvolve. Posso dizer claramente, ninguém vai se fazer 100 milhões de dólares por hora e depois esperar que as pessoas vão lá lidar. É tudo isso que se conhece, não é? Como corpos. Incluindo os compradores. Porque eu fico claro que não se vai construir nada que pessoas não estejam em bom interesse de comprar, senão que é um dos grandes brancos, não é?